É como uma viagem no tempo. A cidade antiga de Herat está sendo cuidadosamente restaurada. Ela foi o centro, no século XIV, do Império Timurida, originalmente persa. Mas décadas de guerras e negligência ameaçaram este patrimônio. Uma das coisas mais importantes é salvar esta arquitetura, porque Herat é uma das últimas cidades islâmicas que mantém esta condição. Uma fundação islâmica particular, o Fundo Aga Khan para a Cultura, está tentando fazer renascer a cidade antiga, usando materiais tradicionais e artesãos. Agora está tudo limpo. As pessoas não ficam mais doentes. Antes, elas estavam ficando doentes por causa da poluição. Mas agora está limpo. Mas o boom da construção ameaça alguns prédios históricos. Com famílias maiores, os moradores estão optando por mudar de suas velhas casas para estruturas modernas. O governador afirma que o desenvolvimento gera muitas oportunidades. Há muitos benefícios. Há novas oportunidades de trabalho e a vida das pessoas se torna mais produtiva. As cidades também precisam crescer. Isso representa o progresso. Herat luta para ser reconhecida como patrimônio mundial das Nações Unidas. Mas, em primeiro lugar, precisa resolver seu dilema entre preservar seu passado e se modernizar.